É um prazer, eu sou a mim. Eu estou vendo, mas eu não estou acreditando. Ela é minha melhor amiga. Chega! Dá pra vocês me explicarem o que está acontecendo? Que absurdo é esse? Vanessa, depois eu converso com você. Ô Juliano, é o Eduardo aonde ele quiser, tá? Você fica esperando ele. Sim, senhora. Venha comigo, Eduardo. Bom, então eu vou dar um pulinho lá no meu cafofo e daqui a pouco eu estou de volta. Eu vou ficar te esperando. Mãe, esse morto espome é mesmo seu filho. Você não podia ter dado o endereço pra ela. Mas ela é minha mãe. O que você está fazendo? Em vez de estar estudando, você tem que estar na rua trabalhando. A senhora nem vim comprar nada, Juliano. Isso é problema seu. Mas eu vou trabalhar agora, anda. Lembra, deixa o garoto em paz. Não fala assim com ele. Esqueceu que ele sustenta a gente? Por enquanto, meu querido. Agora que o Chupacabra apareceu pra Marisol, nós vamos ter muito dinheiro, esqueceu? Sim, vamos. E quanto a sua mãe, você não tinha nada que ter dado o endereço daqui pra ela. Ela vai acabar vendo o filho da Marisol. Ela não vai descobrir que ele é filho da Marisol. Aí, meu brother, dá pra você botar uma rádio de rock aqui pra mim, por favor? Ah, ligou a condicionada, então. Tudo era tão cálculo. Rodrigo, o fato desse menino ter aparecido na casa da Marisol não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer sim, mãe. Se esse rapaz for realmente meu filho, ele vai ter tudo que tem direito. Com licença. Amparo, eu não gostei nada, nada de ter aparecido esse famoso filho da Marisol com o Rodrigo. É isso, Sandra. Não se preocupe com isso, não. O fato desse menino ter aparecido na casa da Marisol não vai fazer com que o Rodrigo e a Marisol façam as pazes, não. Você esqueceu que ele está com ódio dele? Não, Amparo. Esse filho vai ser um elo muito forte pra unir os dois. que você vai ter que quebrar. Amparo. Se descobrirem todas as mentiras da Vanessa, o Rodrigo e a Marisol vão fazer as pazes. É óbvio. Sandra, existe um método infalível pra se prender um homem. Que método? Você. Ter um filho com o Rodrigo. Meu filho. Aquele rapaz é meu filho com a Marisol. O filho que nos tiraram. Agora eu não posso ficar com a mulher que eu amo. A Vanessa me separou da Marisol. E ainda por cima, ela é a verdadeira filha da Sandra. Quer dizer que a Marisol caiu no papo? Cal de cabeça, mano. Cal de cabeça. Ela disse que vai me dar tudo o que eu quiser. Vai me dar sapato, vai me dar roupa nova, vai me dar um carro, vai me dar CD, vai me dar tudo o que eu pedi. Bom trabalho, Chupa Cabra. É, mas vê que você não vai se esquecer da gente. Se você vai ter tudo isso, é graças a mim e ao Mário. Tá, não vou esquecer de vocês, não. Você vai pedir uma boa mesada, Marisol, e vai dar o dinheiro todo pra gente. Tá bom. Pode contar comigo. E essa história, Vanessa? O Eduardo, o meu filho, ele só cresceu longe da gente. Cresceu longe dessa casa por causa daquelas pessoas, filha. Aquelas pessoas que ele tiraram o olho de mim. Quer dizer que o Eduardo é meu irmão? É, ele é seu irmão, Vanessa. Mas eu nunca vou gostar dele. Nunca vou ficar aquele cara como meu irmão. Nunca! Eu nunca vou ficar aquele cara como meu irmão. Marisol, meu filho, eu posso te explicar tudo. Nossa!